Bom pessoal, eu vim aqui contar para vocês como nasceu o projeto do tijolo e vocês vão acompanhar aí nesse vídeo que a gente gravou todas as etapas desse processo e como uma ideia simples pode se transformar num projeto inovador que tem tudo a ver com sustentabilidade. Vamos comigo? Nossa estação de tratamento trata a nossa água para ser 100% reutilizada em nosso processo produtivo em sistema fechado. O efluente é formado por resíduos de água com amido e tinta gerado por onduladeiras e impressoras. Este efluente passa pelo processo de tratamento onde separamos a água do lodo. O lodo é adensado e passa pelo processo de prensagem para que se transforme em uma torta. Após o ciclo de prensagem retiramos a torta diretamente na caçamba que será encaminhada para a cerâmica. A essência da Klabin é a sustentabilidade. Poder participar de um projeto para essa finalidade é muito importante. Na cerâmica as etapas respeitam a metodologia para a utilização do lodo em conjunto com a argila, uma parceria da unidade de renegro, cerâmica, sustentabilidade e centro de tecnologia. ''O diferencial da cerâmica''. garoto é a utilização de resíduos para a produção de tijolos. Com isso a empresa ganha economicamente e ajuda a preservar o meio ambiente. A Klabin está sendo uma ótima parceira e esse projeto nos dará muitos frutos. Esse projeto é uma grande oportunidade para toda a Klabin no sentido de a gente poder fazer a abrangência dessa mesma metodologia aqui em outras unidades e o fato de a gente ter conseguido aqui nessa unidade esse projeto inovador, quem sabe aí seja o pontapé inicial para a destinação de aterro zero aqui na unidade de Rio Negro, que a gente possa conseguir no futuro breve não fazer mais nenhuma destinação de resíduo industrial para aterro. Um projeto inovador nasce da atitude de fazer diferente. Nasce da Atitude Klabin. Tchau. Tchau.